Fala ai galera Seja bem vindo ao canal GAMEJJR Estamos aqui com mais um vídeo do jogo Campo de Batalha 1 Aproveitem que o jogo está na promoção Comprei por R$19,90 na PSN Plus E se você quiser Que tenham jogos de lançamento tipo Campo de Batalha 5 Call of Duty 4 Back Ops O canal precisa crescer e para isso Eu conto com A sua inscrição e com a sua divulgação Oxe, Cabo 3, cabuloso É um jogo muito divertido E aqui você pode jogar como Assalto, Médico Suporte e Batedor Vou jogar como Médico E agora O pau vai cantar E PT pega o sniper São 64 4 Jogadores no mapa É cara pra caramba O jogo é muito realista O jogo tem muito aberto Bom, aqui Você não pode fazer nada Nem trocar de arma Aí depois Agora Estamos capturando o objetivo Aí começa a contar 100, 125, 135 A bola está cantando Tomamos o objetivo Alpha O médico aqui Ele pode botar a injeção seringa E salvar o cara É o que vou tentar fazer Tome, acorde, levanta Aliás É um cara com lança-chama Agora que o negócio está ficando bom Rapaz Bom, o legal desse jogo é o seguinte É que ele não é apenas um jogo de tiro aleatório Você tem que ter uma certa estratégia Tem cara capturando essa bandeira Tem cara capturando essa bandeira Tem que pegar em cima Para o cara não saber nem o que Que atingiu ele Tô gostando do jogo Bota a cabeça Troca-se Bota a cabeça Troca-se Bota a cabeça Bota a cabeça Troca-se 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 Aí vem um cara pro trás E me detona Vamos abaixar aqui Vamos abaixar aqui Os nossos objetivos estão perdidos Vamos cuidar disso E aí E aí E aí Capturado Bom é você ficar abaixadinho aqui Tem o botão velho Peraí dois Espiar Você espiar Bota a cara a tira Bota a cara a tira Depois sai correndo O bom é botar uma faquinha Pra sair correndo Ele corre viu Vai faquinha Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo chegando os cara Vamo Tomamos o objetivo O bom é que você tem uma Uma tática Que você joga a faca no cara R1 Mais R2 Os caras ficam muito Injogados Quando o cara mata Eliminas de faca Bora pro açougue Bora pro açougue O bom que ele tá de faca É o seguinte Ele anda muito rápido O cara nem vê A cutucada Olha ó Nem vê a segunda cutucada Muito menos a terceira Lá vai a terceira Vai pro açougueira Desce o cara Desce o cara Desce o cara Desce o cara E açougueiro Isso Chega aí mais um pro açougue Ai eu vou jogar mais de arma Eu já vou jogar mais de dede Ah mano Eu já vou jogar agora de dede Uma faca desse holgueiro? Eita pau! Vou pegá-lo! Sai da frente! O que está tirando na parede, meu irmão? Você não tem noção, amigo. O cara com essa faca, ele fica muito rápido e vocês são no The Team. Aí o cara fica assustado porque, tipo, você chega de repente... Do nada. E o cara não tem reação, porque ele não tem como mirar em você, porque você está colado nele. Vai, açougueiro. Vamos lá, uma banda de faquinha. Vamos lá, faquinha! Não, cara, o cara está aqui. O cara está muito invocado, muito invocado mesmo. Ele está trancado. Vamos lá, vamos lá, tudo com o metalhador e com a faca na mão. Não, não, não. Ah, não, não. Não, não, não... Não, você não vai fazer uma faca no nosso olho e vai te sentir. Um forte de sonho e uma cilindro. Que canto de fome aqui? Um forte de sonho e uma opção! Eita ta vendo o Mayor que tem 2 minutos ai 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 Ae tome bala assim, ai vou jogar ali Açougueiro De novo mais uma Galera ta pegando um acho que foram cinco eliminados Só de Fakыв Sniper Agora os Mayor que não vão encostar não nem a pau 27 minutos, to só esperando alguém chegar Olha, me reviveram. Isso é um tímido, caramba. Vou correr daqui, sair daqui. E de faquinha, meu. O que é isso, amigo? O que é essa brabeza toda? Aí, 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 bota, bota a seringa. Injação na bunda, olha, volta. Aqui, meu filho. Não é lógico que é não você chegar aqui, não. Vou ficar só aqui encostado com a bunda na parede. Uma vantagem de jogar com a faquinha. É porque ele corre bem mais rápido. Dá pra dar uma volta no quarteirão sem os caras ver. Ah, descobri a loga dos caras, meu amigo. Ali, olha, joga uma granadinha no meio. Vamos de novo. Vou jogar de modo Jason. É ali, olha. Oi, papito. Tô gostando do jogo. Eu acho que o cara deixou o tanque, velho. Isso é hora de carregar a pistola, menino. Vitória! Aê! Bom, meus queridos. Esse foi o mais ouvido do jogo. Campo de Batalha é o único. Bom, ele tá barato agora porque o jogo Campo de Batalha 5 é lançamento. E se você quiser que tenha meus jogos de lançamento, o canal precisa crescer. E pra isso, eu conto com a sua inscrição e com a sua divulgação. Oxe! Cabo 3, cabuloso. Então, meu querido, até o próximo vídeo. Vejo! Obrigado.